E um policial militar da região morreu e dois ficaram gravemente feridos em um acidente que aconteceu hoje de manhã na rodovia Marechal Rondon, em Havaí, cidade próxima a Bauru. Segundo as primeiras informações, a viatura em que eles estavam capotou depois do motorista perder o controle da direção. Os três policiais foram arremessados para fora do veículo. Uma das vítimas é da polícia militar de Andradina e duas do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Arasatuba. Os nomes ainda não foram divulgados.